Olá guerreiros e guerreiras, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa interessante Já ouviu falar, dormi com as galinhas, né? Pois é, estou aqui no puleiro, olha só o puleiro das galinhas Elas sobram naquela escada ali, está vendo? Sobram na escada, aí depois elas se organizam aqui nessa árvore Aqui é o puleiro delas, olha só que legal Aqui, daqui a pouquinho, já estão começando Opa, pulou um pouquinho de cima de mim agora Está aí, olha, ele sobe aí nessa escadinha Essa escadinha aí, olha É mais as galinhas e os capotes Sobe aí e dorme aí, olha Cedo, agora são cinco e meia Daqui a pouco elas já estão aí já Escurecem, elas já estão aí dormindo É por isso que a gente diz, dormir com as galinhas, né? Porque é dormir cedo Está aí, pessoal, mais um Mais uma do sertão aí para vocês aí Deus abençoe em nome de Jesus E aí E aí Tchau, tchau